E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo Ah, sim eu tenho dentes tortos, mas eu não priorizo, nunca importou se o meu dente for reto, o que importa é o motivo do sorriso você vai entender qual que é a fita e é por isso que eu priorizo, o sorriso pode ser banguela, se ele é sincero eu vou achar bonito Eu entendi qual é do bagulho, eu entendi o proceder, então é por isso que um dente vai pra cada lado que é pra quando você sorrir todos os lados poderem ver Achei legal esse bagulho no cabelo meu mano, o barbeiro deve ter fumado várias ervas Ele falou, vou fazer uma luz, mas só que foi você, aí virou a trevas Aí virou uma trevas, porque eu sou escudo demais pra ser a luz do mundo É isso mesmo, eu vou te batendo, eu vou te mostrando que meu filho está de vagabundo Você quer vir tirar o meu sorriso, esse e esse aqui pode ver E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você Meu mano, você está fodido, e o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que você veio iludido Meu mano, seja sagaz, você quer realmente ganhar do rei do tanque, então volta pra casa e começa a treinar mais É, quero ganhar do rei do tanque, é isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue De verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat Realmente, ligando aqui pro rei do tanque, não liguei pra você, eu tô ligando aí pra Main Street Da hora, essa rima foi meio chata, meio repetitiva, mas é legal Liga pra Main Street pra esse horócio te contrata O tapo dele, meu mano, você é o pior, eu não copiei o horócio, em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor É, você fez melhor? Então cadê seu nacional? É, você fez melhor no bagulho, meu mano, hoje você não paga pau Por isso, mano, que eu vou te dizer, e no bagulho você vai se fuder E o de janeiro já tem nacional, quem goza com o pau do horócio é você Pra você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha, fico tranquilo Ô, tranquilão, meu mano, sabe que aqui eu não dou falha Muito mais título do que você, muito mais posturado do que você, meu amigo E só em números nacional que é zero a zero, aí você empata comigo 3, 2, 1, FIMA! 3, 2, 1, FIMA! Pego na track, cê tá ligado, agora não sei se você percebeu Obrigada pelo tempo, mas não sigo dos outros, prefiro o meu Essa que é a saga que cê tá ligado, por isso agora te explico no FRI Você citar outros MC não vai fazer a Lili diminuir Ah, tá travando demais, esse é seu fim Eu podia te dar essa noite inteira, que não ia ganhar de mim Não tem aí, eu sou dono Foda-se o tempo, pode me chamar de crono Eita! Tá gritando demais, tá emocionado Isso só prova o quanto você é um moleque mimado Por isso que agora você paga de coitado, estuco no peito Igual o galo sai de braço quebrado Eu tô emocionado mesmo quando eu faço FRI Tô no apetite, tenho que admitir Sou técnico igual o Tite É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili Agora só que isso é mentira Até porque se você spankasse e não era filho, cê teria uma filha Pra te mostrar como é poderoso minhas palavras Por desmerecer uma mulher, cê tem outro e depois cê paga com carma Mas eu tenho um filho e uma filha Cante persua Sabe muito bem que o Cante vem rima embaixo de lua Tenho um filho e uma filha Trini de Tyler Cante te zoa A diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua É, isso que ele diz Falando não proceder Eles mandaram um gugui gaga Queria rimar até melhor que você A diferença é que eu te mostro Na rima cê não tem potencial, é instrumental Se você quer falar de filho, abre uma afinha e faz um enxoval Só que eu tenho vários Que a gente gira da trilha Inclusive você citou uma mina que era Levinsky Sabe que agora, nesse assunto da batalha eu boto pilha Cê falou que ela era foda Adivinha, ela é minha filha Irmão, eu não sou um iniciante Já que a bateia que eu faço pedido, então hoje vai chover sangue Mas não é só sangue Isso aqui é um stock file Pode trazer o seu guarda-chuva e guardando o porta-lomba que vai chover Postline Na cara desse mano Mas e diz Por que que agora você é um cuzão? Por que que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Mas eu vou ser o campeão O brindinha é de banca, só quer vinho Então olha a explosão É! A gente ataca Goste bate, faz bate e saca Essa porra aqui não é jiu-jitsu Mas eu sou foda e a carne é fraca Carne é fraca, eu sou azteca Eu sou um espanta-tubarão Com essa cara de quente, espanta-perereca Cê tá vendo meu arca-trovão? Cê falou que tá fazendo chuva, mano Cê sabe, eu sou um golpeão Que tá relampejando quando eu rimbo Pra mim você é só um lacaio Hoje você vai sair correndo Tem cara de um branco que tá dando raio Cê falou que hoje chove sangue Minha rima é um bumerangue Ela vai e volta, ela mata você E ainda mata sua gangue Só que infelizmente eu avanço, criança O seu nível ainda é médio Pra eu poder assassinar sua gangue Eu vou ter que assassinar o porteiro do seu prédio 3, 2, 1 e... Cê não vai arrumar nada pra mim Você é um trouxa Tá ligado meu parceiro Que você fica nas coxas Depois dessa batalha Cê vai sair com a cara roxa Manda punch Vai dar sim Mas contra mim te falta força Com certeza eu tô sabendo Cê não faz R.A.P. E o cara vem da Norte Ele é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo Tu acabou de conhecer Mas contra mim o parceiro eu tô bem forte Eu sei que você é bom Que você é um oponente forte Mas se vim rimar comigo E você vim que eu tá com a sorte Cê vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte R.A.P. R.A.P. Calma 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 Ei Da Zona Norte Você sabe eu também vim Mas calma Porque minha rima aqui Eu faço você de chacota Ai Eu sou o Prado Eu sou o Monstrão Você pra mim é o R.A.P. É um piti-dão Piti-irmão do gato de bota Mas calma Mas calma que rimando Agora eu vou te assassinar Você é o teto Você é o chão Você é tudo na rima Hoje você é só o chão Por isso que eu vou pisar em cima Eu sei que não Falou até do mu que faço improvisação Mas sabe porque eu vou improvisando É claro que não é o suficiente Pra te levantar nem 10 anos malhando Mas assim também Tá ligado nega agora eu mando bem Só que sem maldade Você não representa essa cultura Satisfação quadrilha do Pix Mas faltou o jogo de cintura Você é baixinho e igual o Romário Só que comparar com um altão Tipo o Halande Você vira um otário Agora você entende tio Bonaparte era baixinho Um grande embaixador Mas todo imperador Um dia caiu Só que você não percebeu No seu imperador Sou MC E aí parceiro Você fica quieto Que eu vim de baixo hoje Agora pra tá aqui Você lembrou do seu passado? Truta Eu vou te mostrando Que agora a ideia é feia Eu também lembro do passado Eu já passei fome Hoje no ranking de A7 Eu rimo na aldeia E comete falha Passa fome na batida Agora que você tá passando fome nessa batalha Essa é a diferença Tá ligado mano que essa aqui é a parada Realmente tá passando fome porque tá rimando comigo e não tá arrumando nada E aí Sem vontade agora eu vou explicar Com certeza eu tô passando fome aqui nessa batalha Cê não tem alimento pra me alimentar E aí parceiro Eu vou ter que agora te bater Vou te batendo agora é a ladainha Comigo você nunca tá passando fome até porque o Renanzin sempre foi sopa de letrinha Sopa de letrinha Só que eu acho que cê não entende Noventa vem com fome ou Bolsa Família Espalhando para todo mundo nutrientes Eu acho que é a que você não entende Esse meu rap aqui dá renda Enquanto essa letrinha aqui nem rende Como que você chama isso de Bolsa Família Agora cê dá falha Aí meu parceiro esse dinheiro não dá pra fazer nada Eu sempre chamei até de Bolsa Migalha E aí parceiro Eu vou ter que agora te bater Vou te bater aqui é sem pudor Você é o cara que dá até Bolsa Família Hoje eu mostro o dedo do meio pro governador Esse bagulho serve pra nada Falaram isso daí do Lula Esse bagulho foi palhaçada Só que tá vendo que dá mancada Foi palha sua caminhada Aí elegeram o Bolsonaro Que pro povo ele deu foi o que? Nada É isso mesmo Tá ligado eu vou te explicar Até porque eu nem quero assunto de política truta Senão o Instagram vai derrubar E aí parceiro Eu vou ter que agora te dizer Eu mando agora na disciplina O Lula é um cara que falta da dedo E o 90 o cara que falta rima Pronto para sumir de novo? Eu te respondo irmão A morte não me matou Me diz quem que é o Prado na fila do pão Por isso que hoje você apanha E eu falo que isso é indeciso Tô pronto para sumir novamente E pra retornar sempre que for preciso Esse tipo de cara Eu já mato facinho Cada rima é um fatality O ouço finis de rim E agora eu doo mais do que uma pedra no rim Na fila do pão eu sou o Padreiro Sua fila é até mim Pode crer sonhos desleais Então Padeiro vê se cê me dá quatro pões por dois reais Pois hoje em dia eu sei que tá foda Não entende pois cê é nilista Eu sou dos anos 90 Dez pões, uma coca e duas punchline e a vista Tá suave você é um mané O cliente sempre tem razão Vou te vender o que você quer Tá suave meu parceiro Eu ouço o verso aqui do Racionais Te vendo o pão Só não vendo o meu sonho Porque ele tá caro demais O ouço 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 E morre na pobreza E morre na tristeza Depois chegar no quarto Chora mais do que uma represa Já que você citou Racionais Eu respondo que cê se fudeu Cito Emicida Vem do meu sonho Se alguém vai lucrar com essa porra sou eu Vai ser nois, vai ser o rap E não é só você Para de olhar pro seu umbigo Cê sabe que cê vai morrer Fala que eu vou morrer na pobreza Tá suave eu vou te trocar Tem vários ricos que não tem com o que gastar Agradeço por levantar Nem tem sentido Por isso que cê não foi verdadeiro Frasezinha de Facebook Conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro Não tô te compreendendo Hoje você tomou um pau Olhei tanto pro meu umbigo Que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical Hipócrita, cê só tá rimando Você julgou o outro Mas cê não gosta quando tá te julgando E a frase do Emicida Que eu acabei de ouvir cê falando Mas só tem direito autoral Quando é outro artista cantando Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho E deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 melhores Emicidas das batalhas rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ative o sininho Se inscreva no canal rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau